O CRB enfrenta o Salgueiro pela penúltima rodada da Copa do Nordeste neste domingo, às 16h, no estádio Cornelio de Barros, o jogo em Salgueiro, Pernambuco. O CRB que está no grupo A com 11 pontos e a vitória antecipa a classificação para as quartas de final da competição. A situação do Clube de Regatas Brasil é excelente. Após o jogo, enfrentará no próximo sábado, dia 10 de abril, o alto de um estádio Repelé pela oitava e última rodada da competição, o time que vem de vitória contra o ABC por 2x0 em Maceió. Já o time do Salgueiro é o quinto colocado do grupo B com 7 pontos e a vitória é importantíssima para o time conquistar a classificação, já que enfrenta o Ceará no Castelão pela última rodada. O jogo é próximo sábado, dia 10 de abril, às 16h. O time que vem de derrota para o Sampaio Correia por 3x2 no Maranhão e o atacante Cielo que marcou os dois únicos gols nesse jogo é a Esperança de Gols. Em jogos oficiais foram seis. Três vitórias do Salgueiro, uma vitória do CRB e dois empates. A última partida foi em 2014 e o Salgueiro venceu o CRB jogando em casa, as equipes que nunca se enfrentaram pela Copa do Nordeste. Vamos ver a agenda de jogos do time do CRB para a próxima semana. O Galo que entra em campo próxima quarta-feira às 20h contra o CEL em jogo válido pela sede a rodada do campeonato alagoano. E sábado, dia 10 de abril, às 16h, joga pela oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste contra o Autos no estádio Repelé. É, meus amigos, não esqueço. Domingo, a partir das 15h45, o time Futebol Show na Rádio Web Cidadania, no YouTube, trará a você, torcedor, um show de transmissão. Tchau, tchau.